Eu ouvi que me mandou mensagem e diz não tem saudade, com orgulho e vaidade Senti que sente minha falta, implora pela volta e mesmo assim me solta Ouvi que quer me ver de novo, mas relação só durar, quando ninguém do povo sabe Então fica ligada, se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada, pois passar essa noite igual na noite passada Então fica ligada, se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada, pois passar essa noite igual na noite passada Então sai do quarto, aponta do pé, entra no carro, te faço mulher Te ofereço, eu trato e um cafuné Sai no sapato, não faz barulho, vê se não esplana o bagulho Quatro da manhã eu meto o pé Então sai do quarto, aponta do pé, entra no carro, te faço mulher Te ofereço, eu trato e um cafuné Sai no sapato, não faz barulho, vê se não esplana o bagulho Quatro da manhã eu meto o pé Marquinho Lima É o pretinho do Codi Eu ouvi que me mandou mensagem e diz não ter saudade, orgulho e vaidade Senti que sente minha falta, implora pela volta e mesmo assim me solta Ouvi que quer me ver de novo, mas relação só dura quando ninguém do povo sabe Então fica ligada, se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Pois passar essa noite igual na noite passada Então fica ligada, se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Pois passar essa noite igual na noite passada Então sai do quarto, aponta do pé, entra no carro, te faço mulher Te ofereço um trato e um cafuné Sai no sapato, não faz barulho Vê se não esplana o bagulho Quatro da manhã eu meto o pé Então sai do quarto, aponta do pé Entra no carro, te faço mulher Te ofereço um trato e um cafuné Sai no sapato, não faz barulho Vê se não esplana o bagulho Quatro da manhã eu meto o pé Tchau